O sonho de grande parte dos jovens agora está dentro da lei, rebaixar os veículos. Uma prática muito comum, que antes era feita fora da lei. Mas afinal, o que está permitido? O primeiro passo seria pedir uma autorização do Detran, antes de fazer qualquer modificação do sistema da suspensão. Primeiro tem que ir lá no Detran, fazer uma vistoria, pagar uma taxa, via e-mail, desculpa, via online, ou o sistema do Banco do Brasil, ou a empresa que recebe essas taxas. Aí você volta lá no comprovante, aprovando que foi paga essa taxa, aí eles vão dar uma guia para vir até nós para fazer a inspeção. Não existe qualquer modificação sem autorização prévia do Detran. Lembrando que ainda continua proibido cortar as molas, deixar o automóvel menos que 10 centímetros do chão, e ao exterçar o volante, os pneus não podem tocar os paralamas. A inspeção verifica 160 itens que devem estar dentro dos padrões. As mudanças que forem autorizadas estarão no documento do veículo. Em média, essas mudanças para estar dentro da lei custa R$ 500, uma taxa para o Detran de autorização R$ 37, mais R$ 220 no inspeção, e mais R$ 190 para modificar a documentação do veículo. A partir do momento que você esteja com o laudo de vistoria em mãos, tem que voltar ao Detran, ou despachante, se o início da regularização foi pelo despachante, para incluir no campo de observação do documento do veículo. Lembrando que, a partir do momento da vistoria, a altura que estiver inspecionado não pode mudar, nem para mais e nem para menos, senão vai dar em desacordo com o documento.